Olá, amigos. Vivemos num mundo extremamente competitivo, onde desde cedo as crianças são ensinadas a competir e não colaborar. Mas eu gosto de uma frase, autor desconhecido, que é muito propícia. Na vida, o importante é ser bom, não é ser o primeiro. Entenda bom como competente, solidário, amigo, correto, cidadão, respeitoso. Seja bom, não importe-se em ser o primeiro. Até mais.